Parabéns, Sans! Fiquei sabendo que você está no Smash Bros! Ah, não foi tão difícil assim. Eu até poderia ser um personagem oficial, mas achei melhor entrar como skin. Só pra testar. Não quis me comprometer com nada. Estou feliz por você, meu irmão. Eu queria ter a mesma sorte. Não se preocupe, Peps. Se você quiser, eu arranjo pra você entrar também. É sério, Sans? Você pode fazer isso? Ah, claro. Eu só preciso dar um telefonema. Deixa comigo. Confia em mim. Alô? Opa, e aí, Mário? De boa na lagoa? Oh, Sans! Como vai? Decidiu aceitar o meu convite para ser oficial? Ah, bom... Eu ainda estou me decidindo. Mas quando eu tiver uma resposta, eu te falo. Na verdade, eu liguei pra te pedir um favor. Claro, meu amigo. O que quiser. É só pedir. Ah, então. Eu estava pensando se você não poderia conseguir uma vaga no Smash pro meu irmão Papários. Ele está muito afim de participar. Olha, eu não sei. Já tem muita gente na espera. Eu já tinha até separado uns convites aqui pra enviar pros potenciais convidados. Ah, seria tão legal ter o meu irmão comigo lá. Ah, você sabe como é. Ter o nosso irmão perto da gente é algo que nos motiva. Sim, eu sei. Eu sinto mesmo em relação ao Luigi. Bem, eu acho que posso dar um jeito. Acho que posso mexer uns pauzinhos aqui. Ah, seria demais. Obrigado, Mário. Você é o cara. Eu fico te devendo uma. Uá, sem um problema. Só prometa que irá pensar com carinho na minha proposta de você ser personagem oficial. Claro, pode deixar. Valeu, cara. Até mais. Até. Ah, pois é, meu caro Aluíde. Ainda não foi dessa vez. Quem sabe na próxima.